Confira o que foi destaque na semana do MDR. Mais de 8 mil pessoas realizaram o sonho da casa própria, por meio do programa Casa Verde e Amarela. O MDR entregou cerca de 2 mil moradias em Pernambuco, Paraíba, Bahia e Rio de Janeiro. Ao todo, os empreendimentos contaram com 350 milhões de reais em investimentos federais. Vemos a felicidade no rosto das pessoas, a alegria das famílias que passam a conviver no seu lar. Vão poder cuidar dos seus familiares. Mais mobilidade urbana. Ainda em Pernambuco, o governo federal disponibilizou 21 milhões e 600 mil reais para a continuidade da obra da via metropolitana em Olinda. O MDR também autorizou a retomada da expansão do terminal integrado de Igarassu. A medida vai melhorar o transporte de passageiros da cidade para Recife. A previsão é que sejam investidos 10 milhões de reais. Nós temos a disposição do presidente da república de não deixar obras paralisadas, nós estamos aqui por isso. Você viu? Quatro projetos de revitalização de bacias hidrográficas, selecionados em edital do programa Águas Brasileiras, vão receber quase 6 milhões de reais em patrocínio. Investir na água é investir no Brasil, é investir na saúde, é investir no meio ambiente, é investir na sustentabilidade. A Defesa Civil Nacional repassou quase 15 milhões e meio de reais a municípios atingidos por desastres naturais. Os recursos vão beneficiar 21 cidades de 5 estados. O Amazonas, que sofre com inundações, já recebeu quase 30 milhões de reais desde o início da temporada de cheia, em março deste ano. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR.